Pra que querer sofrer assim O amor tem que ser comum de dois A quem não quer não se obriga Não vale a pena insistir No amor que dói e castiga Pra que querer sofrer assim O amor tem que ser comum de dois A quem não quer não se obriga Não vale a pena insistir No amor que dói e castiga Será melhor esquecer Esse amor vai te enlouquecer Como tentáculos de um polvo Vai te agarrar e abraçar Vai te esmagar Como areias movediças Vai te prender Vai te sugar e anular Salale que te corrói E te destrói Esse amor tem que acabar Tanto pranto derramado Por quem não quer Vira esse olhar Vem quem te espera Todo inverno tem seu tempo Se quiseres esquecer e não sofrer Se quiseres esquecer e não sofrer Vem quem não sofrer Vem pro seba Vem pro seba Deixa ir quem não quer Não vê que estou Vem pro seba No seba O seba tem alegria real Nada é utopia No seba O seba tem alegria real Nada é utopia No seba No seba No seba No seba No seba No seba Música O SEMBA tem alegria real, nada é utopia, no SEMBA O SEMBA tem alegria real, nada é utopia, no SEMBA O novo amor vais achar, no SEMBA O novo amor vais achar, no SEMBA Se quiseres esquecer e não sofrer, no SEMBA Se quiseres esquecer e não sofrer, no SEMBA Deixa ir quem não quer, no FIXO 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 Música Música Legenda Adriana Zanotto